Chacrinha te dava força, te tratava super bem, te convidava toda hora Todos os programas que eu ia ele me recebia bem Teve um dia que até fui receber o disco de ouro, né, desse disco E ele falou que eu era bem-vinda, né, naquele programa Que as portas sempre estariam abertas E que eu podia contar com ele, né Nossa, foi emocionante Olha aí, vamos ver você lá no Chacrinha Tem dente Tem dente Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem fogo ardente Nunca vai caminhar Deixa chover Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem fogo ardente Nunca, nada, nada vai apagar Deixa chover Deixa chover Se você tentou E não aconteceu Valeu Infelizmente Nem tudo é exatamente Nem tudo é exatamente como a gente quer As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar Ver o que convém Ver o que convém Ver o que convém Dentro do peito tem fogo ardente Dentro do peito tem fogo ardente Que nunca, nada, nada, nada vai apagar As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar Ver o que convém Ver o que convém Ver o que convém Desde o que convém In Duty Deixa eu chegar